Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da TAG Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro de dezembro da TAG Inéditos Todas as Cores do Céu, da autora Amita Trassi. Antes de começar o vídeo, aquele aviso de sempre, o vídeo contém spoilers para conversarmos livremente sobre a obra. E Todas as Cores do Céu é o livro de estreia da autora, que nasceu na Índia, cresceu lá e atualmente mora nos Estados Unidos, algo até que ela tem em comum com a personagem do livro Tara, o fato de ter crescido num país e depois mudado para os Estados Unidos e passado parte da sua vida lá. E este livro, para mim, teve uma carga emocional muito forte, especialmente por conta até do assunto abordado. Ele vai falar sobre tráfico humano, vai falar sobre garotas que são levadas a se prostituir, mesmo as garotas que estão ali naquele meio voluntariamente, que não foram necessariamente sequestradas, na verdade são pessoas que nasceram sem perspectivas. E aí entra essa questão social muito forte também em Todas as Cores do Céu. É uma coisa que incomoda bastante. No infográfico do mês, a gente percebe que o sistema de castas foi abolido, e há muito tempo, no início de 1950. Só que a gente sabe que o fato desse sistema ter sido abolido não necessariamente indica que as pessoas deixaram de considerá-lo. Ainda existe essa questão muito forte. É uma grande estratificação social, em que algumas pessoas têm muitos, e muitos, muitos têm pouquíssimo. Alguns vivem completamente à margem da sociedade, e a gente vai conhecer justamente uma dessas pessoas, a Mukta, que foi pra mim uma personagem incrível. Eu sofri muito por essa personagem, sabe? Algumas partes do livro foram realmente dolorosas. Ela trata essas questões com muita sensibilidade, mas ela vai sim mostrar aqui algumas cenas, como por exemplo a cena de estupro da menina, que é uma garota ainda, e é levada naquela situação sem saber nada do que está acontecendo. É uma criança que acha que está ali para salvar a mãe. Aquela cena, pra mim, foi muito, muito dolorosa. E a gente sabe que a vida da Mukta não vai ser nada boa. Pela própria estrutura narrativa dessas mulheres contando essas histórias, a gente percebe que muitas coisas ainda vão acontecer. Então é aquela jornada de emoções, e muita coisa dolorosa ainda pelo caminho. Voltando aqui para o infográfico, além do sistema de caixas ter sido abolido, a gente vê que aquela tradição de oferecer as filhas a deusa e a lama, que basicamente as torna prostitutas, também foi considerada ilegal em 1988. Ainda que algumas pessoas sigam e ainda façam clandestinamente. E a gente vê que é justamente nesse período, né? Em 1988, em que a Mukta vai entrar nisso, a lei levada pela sua avó, e a toda aquela dor da mãe, que já teve aquela vida e não quer a vida para a sua filha. A estrutura do livro, inclusive, a estrutura narrativa, por esses dois pontos de vista, mas também estrutura de enredo, faz com que a gente anseie por uma salvação, por uma libertação, em relação até ao nome das personagens. Eu achei incrível como a autora escolheu também, assim, a simbologia dos nomes, é algo que sempre me fascina em algumas histórias. E aqui no infográfico a gente percebe, né, que Tara significa estrela e a outra Mukta, né, libertada, que é vida com liberdade. Então a questão da liberdade é algo extremamente simbólico na vida da Mukta, já que ela nasceu presa a uma tradição e sem perspectivas. É uma criança que já nasce julgada pelas outras. E até nessa questão de nascer mulher, né, porque aqui a gente vê, independente até da camada social, é claro que existem diferentes tipos de dores e intensidades de sofrimento, mas apenas pelo fato de ela ser mulher já vai trazer sofrimento pra vida dessas meninas. Nas mulheres que passam por essa história, como por exemplo a avó da Mukta, que é uma mulher com muito dinheiro, né, ela é a esposa dos Amindá, do homem de terras ali daquela aldeia, que aqui é uma aldeia fictícia, mas claro que a autora coloca para simbolizar outros locais, espelhar outros locais. Então a própria avó ali, que é uma mulher rica, ela tem aqueles sofrimentos de ficar sempre submissa ao marido e não ter as suas vontades. Por exemplo, ela é proibida de ver o filho por tanto tempo. Só quando o marido vai permitir que isso aconteça. Então é um tipo diferente de sofrimento, claro, dependendo da camada social que essas meninas nascem, mas independente da riqueza, a gente vai ver essa questão bem forte. A própria mãe da Tara, que nasceu numa família com dinheiro também, mas que se voltasse pra sua aldeia, justamente por ter fugido pra casar, ela seria morta. Morta pelos seus familiares, por aquelas pessoas que estavam ali. Então existe um sofrimento intrínseco ao fato de nascer mulher na sociedade, que é algo extremamente triste e doloroso. Machismo presente em várias culturas, né? E aqui a gente vê especificamente na cultura indiana. Mas o fato de uma criança nascer numa camada tão baixa da sociedade, que já é constantemente julgada, e a que a obriga a se tornar uma prostituta, e aí piora e muito a vida dela, né? A vida da Mukta é muito difícil aqui. São tantos sofrimentos envolvidos, sabe? A jornada dela é árdua de acompanhar. Justamente por ela se ver livre ali, por um momento, num local que a traz felicidade, e depois ser sugada novamente pra essa vida. Mas ainda assim, acompanhar tudo isso me fez ler o Todas as Cores do Céu quase de uma vez. Porque, como eu mencionei, a estrutura narrativa do fato da Mukta ter desaparecido, e a Tara está ali em constante busca, tentando até uma redenção, uma libertação, por se sentir tão culpada pelo desaparecimento dela, pelo rapto dela, existe um grande cargo emocional nessa busca, nessa busca constante das duas amigas, das duas irmãs. A forma como o livro é dividido é extremamente interessante nesse quesito, nessa expectativa e antecipação. Porque a gente vê que a Tara está no futuro, e que a gente acompanha a história da Mukta um pouco mais, né? Por mais pra trás, poucos anos antes. A gente não sabe exatamente onde a Mukta está no presente da Tara, mas vamos acompanhando o que aconteceu com ela. E até em determinado momento, assim, mais do início, quando eu estava ainda caminhando para a história, confesso que eu julguei muito a Tara, né? Quando aparece que ela fez tudo aquilo com a Mukta, e quando eu pensei que foi justamente por conta daquilo que a outra tinha sido raptada, aquilo ali foi extremamente doloroso, e eu pensei, nada do que ela fizer nessa história vai poder remediar um absurdo desse. Mas aí, claro, depois a gente vai se envolvendo mais ainda nesses sentimentos, tanto da Tara quanto da Mukta, nessa relação tão especial que as duas sempre tiveram, desde o primeiro momento, e vamos entendendo até que a própria Tara não teve exatamente nada a ver com isso. Ela teve uma ruptura emocional momentânea, causada por um momento de muita e muita dor, que a levou a fazer algum ato abominável, mas que de qualquer forma não teria interferido no destino da Mukta. Eu me envolvi muito com as dores emocionais de ambas as personagens, especialmente, claro, o da Mukta. É doloroso a gente acompanhar e saber que isso acontece, saber que o tráfico humano é uma realidade, que pessoas estão vivendo essa realidade. Não é um livro que passa toda essa carga emocional, sabe? De uma busca por uma pessoa, uma pessoa desaparecida, aquela busca por redenção, e que nos deixa curiosos, nos deixa ansiando pelo que vai acontecer. E meio a tudo isso vai tratar de questões tão fortes quanto o tráfico humano, a mulher na sociedade indiana, e também questões sociais aqui intrínsecas ao assunto abordado, de estratificação social, injustiças sociais. De uma forma geral, eu me emocionei muito com Todas as Fores do Céu. Foi um livro bem especial, um dos meus favoritos do ano, um dos meus favoritos da Tag Inéditos. E eu vou adorar saber também o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários. Conta aqui pra gente o que você achou do livro. Começou a chover agora, gente. Não sei se andando pra escutar o barulho de chuva. Eu vou ficando por aqui. E sigam o show do vídeo. Não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal da Tag, pra receber os vídeos em primeira mão. Um beijo. E até a próxima.